E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 174 do Enem de 2015. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para harmonizar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 m³ de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quantos litros esse meu reservatório vai ter para que ele consiga atender essas 10 pessoas da sua casa que utilizam diariamente 0,08 m³ e isso por 20 dias. Então o que eu preciso fazer? Se liga na dica gurizada, basicamente a gente tem aqui um exercício de matemática básica onde eu vou ter que multiplicar esses valores e converter para litros. Vamos lá, então o que eu sei? Eu sei que cada pessoa consome 0,08 m³ por dia. Então o que acontece? 0,08 está em m³. Para eu saber isso em litros, o que eu faço? Eu multiplico por 1.000. Então isso aqui já está convertido para litros. Agora só basta multiplicar por 10, porque vão ser as 10 pessoas e por 20 dias. No caso aqui vão ser os 20 dias que eles vão ter que utilizar essa caixa d'água, esse reservatório. Então basicamente o que eu tenho? Eu tenho 0,08 vezes 1.000. Isso aqui vai ser igual a 80. 80 vezes 10 vezes 20. Então aqui faltou um 0. 80 vezes 10 é 800. Então aqui eu tenho 800 vezes 20. 800 vezes 20 vai ser 8.000. 8.000 vezes 2 vai ser 16.000. Então eles vão precisar de um reservatório de água que comporte 16.000 litros. Como é 16.000 litros, a alternativa correta é justamente a alternativa aí. Então é isso, gurizada, o exercício mamão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Tudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Bons Tudos. Bons Tudos. Bons Tudos. Legenda por Sônia Ruberti